Será um passo em frente para proteger as vítimas de violência doméstica no Quebec e seria o primeiro na história do Canadá. A província poderá tornar-se a primeira no país a implementar pulseiras eletrónicas de localização para agressores de violência doméstica. O projeto de Lei 24 foi apresentado em Assembleia Nacional na última quarta-feira pela Ministra Provincial da Segurança Pública, Genevieve Gilbaud, que garante que o novo programa vai salvar vidas. Em 2021, foram registadas pelo menos 17 mortes de mulheres às mãos dos seus parceiros íntimos no Quebec e as autoridades provinciais estão agora a tentar evitar mais tragédias como essas. As vítimas passariam também a carregar um pequeno dispositivo que, quando pressionado, emite um alerta para agentes de autoridade caso o agressor se aproxime delas. As pulseiras não serão atribuídas automaticamente, sendo que caberá a um juiz tomar essa decisão e a própria vítima também dará consentimento. O Canadá pode vir a ser introduzido a esta tecnologia e juntar-se a outros seis países do mundo, incluindo Espanha, que lançou as pulseiras em 2009. A ministra da Segurança Pública do Quebec disse que, se o projeto de lei for aprovado, o governo começará a testar 16 pulseiras e, eventualmente, expandirá o serviço para cerca de 500 dispositivos. Uma iniciativa que agrada aos membros dos partidos da oposição.